Está correndo lá, mas... Passo a palavra agora ao Jailson Ferreira, presidente da Associação de Analistas de Correios do Brasil. Meus cumprimentos ao presidente dessa audiência, ao excelentíssimo deputado federal Leonardo Monteiro, aos que compõem essa mesa, o senhor presidente dos Correios, Guilherme Campos, dirigente das federações sindicais e das associações de empregados dos Correios. Aos excelentíssimos deputados federais e demais autoridades presentes e cidadãos brasileiros. A história dos Correios no Brasil é marcada pelo papel de aproximar as pessoas, buscando sempre inovar os serviços e produtos que são oferecidos à sociedade desde o Brasil colônia. Correios Mor, 1663, que tinha as cartas como o único meio de comunicação e informação a longa distância, até os dias atuais. Onde o fluxo informacional é bastante intenso, existindo por parte das pessoas a necessidade de que os produtos e serviços oferecidos pelos Correios acompanhem essa intensidade, principalmente no mundo em que as relações entre os países adquirem velocidade vertiginosa. Assim, os Correios passam a ser um dos principais meios pelo qual o Brasil está conectado ao mundo. Doutor Ferreira, 2015. Pode-se dizer que o primeiro grande processo de inovação dos Correios deu-se em 1929, por ocasião do 9º Congresso Universal em Londres, Inglaterra, com a elaboração do Código Postal Universal, CPU. O intuito do evento foi formalizar acordo entre os países que tinham meios, mesmo que precários, de oferecer algum serviço postal, demonstrando a necessidade de ampliá-los e integralizá-los entre as pessoas de todo o mundo, com rapidez, que se fazia necessária para a boa circulação e troca de informações. Quase dois anos após o Congresso de Londres, o governo brasileiro cria o Departamento de Correios, o DCT, no sentido de fortalecer o apoio logístico, estrutural e financeiro na busca por uma maior rapidez. Já na década de 60, diante do conhecido milagre econômico pelo qual passou o nosso país, o DCT foi transformado em empresa pública por meio do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969. Agora, a empresa brasileira de correios e telégrafos com a sede em Brasília foi a resposta para, então, as novas necessidades que o país estava passando. Juntamente com essa mudança, veio, então, um novo portafólio de produtos e serviços, como, por exemplo, o SEED, o Serviço de Correspondência Agrupada Cerca. Os serviços SEED e Cerca tinham um peso máximo de 2 kg. Já na década de 60, houve uma grande inovação por meio do SEDEX. Aqueles serviços, então, passaram a transportar encomendas de 5 kg. E, rapidamente, o SEDEX ganhou uma linha de produtos. A saber, o SEDEX hoje, o SEDEX a cobrar. Todos nós sabemos da frase célebre de campanha publicitária que marcou o slogan do SEDEX, mandou, chegou, em que contribuiu para a propagação desse serviço ao longo dos anos, que atingiu, então, já em 1997, a marca de 12 bilhões de objetos entregues, o que demonstrou claramente o seu sucesso no segmento de encomendas expressas internacionais. No ano 2000, a ICT já se voltou para o mercado de e-commerce. Isso mostra que, desde 2000, ou seja, há 17 anos, nós já vimos nos preparando para a mudança tecnológica, para o novo marco tecnológico, que é a internet e os serviços de comunicação, em grande escala. Em 2001, o Correio inicia, então, o SEDEX 10. E, já em 2004, o SEDEX Hoje. E, logo em seguida, veio o SEDEX MUND. Em 2011, é aprovado no Legislativo a legislação número 12.490, em que a empresa brasileira de Correios e Telegrafos passa, então, a poder atuar de forma internacional e, inclusive, criar subsidiárias. Ou seja, um novo marco de oportunidades de produtos e serviços para a empresa. Já no ano de 2013, novamente, o serviço de SEDEX cria o serviço SEDEX 12, que garante a entrega da encomenda até 12 horas da manhã. Vale lembrar que este portafólio de serviços rendeu à empresa uma receita de 5,12 bilhões de reais só nesse ano de 2013. Dados do ECT 2013. Dados oficiais da nossa empresa. Como estão os Correios na atualidade? Nós estamos preparados com o governo eletrônico, ou seja, automação da burocracia, foco na melhoria dos processos, do órgão e da entidade, com o objetivo de melhorar a eficiência administrativa. Além disso, a empresa se capacitou com o governo digital, modernização da administração pública e na forma como os serviços são entregues ou ofertados à sociedade. Aqui o foco é no cidadão e o objetivo é simplificar o acesso aos serviços, desburocratizar. Ao contrário do que por vezes é dito, nós queremos aqui observar sobre a ótica da tecnologia os Correios. Nós temos hoje dois centros de distribuição corporativa de dados nas sedes em Brasília e São Paulo. Nós temos a maior implementação de ERP da América Latina, com 35 mil usuários ativos. Nós temos 1.264 equipamentos servidores, 657 sistemas corporativos, 1.461 bancos de dados, 960 terabytes de armazenamento, 226 links para unidades operacionais, 59 links para unidades administrativas, 6.508 links para agências, 250 mil equipamentos de informática. Esta é uma empresa que está atrasada tecnologicamente? Nós temos o segundo site de Correios mais acessado do mundo, 70 centros mecanizados para tratamento de cartas, 29 centros mecanizados para tratamento de encomendas, 1 milhão de quilômetros rodados por dia, equivalente a 25 voltas ao redor da Terra, em que nossa frota é de 25.236 veículos. Nós temos 33,2 milhões de objetos entregues por dia, com 259 mil encomendas. Dois terços são encomendas expressas, SEDEX, com 59 mil carteiros. Nosso índice de governança de tecnologia apontou um crescimento extraordinário. Em 2010, nossa pontuação era de 0,48, em 2012, apenas 0,58, em 2014 subimos para o patamar de 0,85. Ou seja, nós somos hoje a terceira empresa, o terceiro lugar no Brasil, entre as estatais, dentre 372 instituições, dados oficiais do TCU. O IGOV avalia a situação de governança de TI na administração pública federal. Então, hoje nós estamos com a capacidade aprimorada. Esta é uma empresa que não está dentro de um contexto tecnológico? Sob a ótica do governo digital, a experiência que surpreende, inteligência e logística para fazer uma das maiores operações logísticas de livros didáticos do mundo, a operação FNDE 2014-2015 movimentou 157 milhões de livros distribuídos para 37 milhões de alunos em 147 mil escolas. Operação 2016, da editora AJS, foram 178 mil livros, 112 toneladas, 44 mil e 500 kits. Diga-me uma outra empresa que chega perto desses números. Pioneirismo que inova. Nas Olimpíadas, tivemos a inteligência em logística para ser a primeira empresa de correios do mundo a fazer a logística completa do maior evento esportivo do planeta. Para finalizar, eu irei fazer aqui algumas propostas que elencamos para o Congresso Nacional. Soluções. Muitas são as alternativas para que os correios venham a manter por médio e longo prazo sua saúde financeira. Queremos elencar algumas. A fidelização das postagens de todas as entidades públicas, sejam as federais, sejam as estaduais, que gera a expectativa de receita de pelo menos 20 bilhões de reais anuais. A ampliação do serviço de correspondente bancário dos correios para todas as instituições financeiras, mitigando os riscos com as parcerias e suas dependências. Além de proporcionar o aumento de receitas pelo compartilhamento do serviço com as demais instituições bancárias, aporte dos valores de 6 bilhões de reais repassados à União a título de antecipação de dividendos, isso já resolve de imediato o nosso problema de fluxo de caixa de curto prazo. Retirada o recálculo da conta pós-emprego, o que pode diminuir o déficit contábil em 1 bilhão de reais já de imediato. Entendemos que a direção da empresa deve ser gerida pelos empregados encarreirados com notória competência e experiência. Deve-se garantir a universalização dos serviços postais com a manutenção do funcionamento das agências de correios, garantir o direito e o emprego de todos os trabalhadores, sejam os da área administrativa, sejam os da área operacional. Para finalizar, quero agradecer a todos os presentes e desejar que Deus os instrua em todo bom senso e sabedoria para que a nossa pátria amada seja cada dia mais sinônimo de integração do nosso povo em todos os recantos do nosso país. O meu muito obrigado. Muito obrigado, Jailson, pela participação. Antes de passar para o próximo, eu quero registrar a presença entre nós aqui do nosso colega, deputado. Obrigado.